Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao último Saúde do Tato TV deste semestre. Hoje o tema do programa é a dor torácica, uma temática que suscita algumas dúvidas entre a comunidade. Em estúdio temos connosco a enfermeira António Correia, que nos irá ajudar a esclarecer as vossas questões. Boa tarde enfermeiro António, em primeiro lugar obrigado por marcar presença no nosso programa e passávamos então às questões que temos para o programa de hoje. E a primeira questão é, ter dores no peito, é certo que a causa é o coração? Será que é mito ou verdade? Fomos para a rua tentar perceber o que pensam as pessoas acerca desta questão. Ter dores no peito, é certo que a causa é o coração? Mito ou verdade? Não é verdade. Ter dores, o coração não doe? Precisamente a aceleração do mesmo contribui para que seja tudo alterado. É a base, a base principal é o coração, pois com certeza. Sim, verdade. Porquê? Porque ter dores no peito normalmente é onde está o coração, não é? Acho que faz todo o sentido. Enfermeira António, esta é uma questão muito comum entre a comunidade, uma vez que existem várias pessoas a associar as dores no peito a doenças no coração. Mas será que isto é mesmo verdade? O que nos pode dizer acerca desta questão? É sim, é mito, porque nem toda a dor de peito é dor atribuída, ou seja, de causa cardíaca. Isto porque há uma série de patologias, de situações que provocam dor no peito. Há uma série de doenças que provocam dor no peito. É evidente que muitas delas são de causa cardíaca, mas posso referir algumas. Por exemplo, temos uma esofagita, ou seja, uma inflamação do esófago da dor torácica, dá dor no peito e não é de causa cardíaca. Uma gastrite pode dar dor no peito, não é de causa cardíaca. Um pneumotórax, o que é isso? É um derrame na cavidade pleural, é a cavidade que, digamos, protege a parte pulmonarca, não é, tem ar lá dentro, não é uma dor que provoca uma dor torácica, uma dor no peito, mas não é de causa cardíaca. Uma componente, um simples quadro de ansiedade, provoca dor no peito, não é de causa cardíaca. Portanto, nem todas as dores no peito são de causa cardíaca, como é evidente. Mas é de valorizar qualquer dor no peito. Isso é sempre, é sempre de valorizar, sobrevalorizar, aliás. Porque penso que é de todo, porque não sabemos. O diagnóstico da patologia cardíaca é só feito mesmo em meio, é hospitalar, como é evidente. E, portanto, é de valorizar sempre uma dor no peito, embora existem muitas causas que não são de etiologia cardíaca, digamos. A segunda pergunta é, todo o infarto é percebido de angina de peito? Será mito ou verdade? Vamos descobrir. Todo o infarto é percebido de angina de peito? Mito ou verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Porquê? A angina de peito? Não sei. Se calhar mito. Porquê? Porque acho que a angina de peito pode, acho que pode dar um infarto sem sofrer, sem ter a angina de peito. Eu acho. É verdade. O quê? Porque tem ligações. O peito e o coração, a angina, tem tudo ligações. É verdade. Porque o peito é o que transmite o nosso organismo todo. Vai lá. Enfermeira António, o que podemos concluir acerca desta questão? Que não é totalmente verdade. É mito. Existe, de facto, grande parte dos infartos, a maioria dos infartos, e podemos dizer há estudos que referem que dois em três, em cada três infartos, dois são de etiologia, têm causa de angina de peito. São precedidos, digamos, de angina de peito. Portanto, não são todos. Há uma grande porcentagem, e quando estamos a falar desses que não são todos, estamos a falar do chamado enfarte silencioso. O que é esse enfarte? Que normalmente não tem sintomatologia. Nós temos 80% de estudos realizados que dizem que 80% dos enfartos são sintomáticos. Mas os outros 20% não são. E esses enfartos silenciosos são um pouco isso. E acontece normalmente em pessoas diabéticas, que têm a ver com fatores sensoriais, tudo isso. E em idosos, que já têm uma percepção da dor também bastante diminuída. E a sensação da dor também está bastante diminuída. Portanto, existem muitas outras situações que, de facto, são enfartos, que nós, em termos correntes, chamamos de enfarte atípico, mas que não têm sintomatologia da angina de peito. Ou seja, a dor é anginosa, digamos. Relativamente à terceira questão. O stress pode causar dor torácica? Será mito ou verdade? Fomos para a rua tentar perceber qual a opinião das pessoas acerca desta questão. O stress pode causar dor torácica? Mito ou verdade? É verdade. Porque as dores é causadas por muitas dores que nos dão, que a gente diz que não é dor nenhuma, mas que há, no fundo, que é verdade, não é? Algo que tem influência. A cabeça é que mais há trabalhando. Verdade. Porquê? Porque o stress faz com que a gente nos prejudique a saúde, não é? Verdade. Verdade. O que acontece comigo? Enfermeiro António, relativamente a esta dúvida, o que podemos concluir? Que é verdade. O stress, aliás, a minha experiência no dia-a-dia diz um pouco isso, mas também dizem os estudos que, de facto, é verdade. O stress, a ansiedade, um dos sintomas, digamos, mais normais é precisamente a dor no peito. E qualquer pessoa ansiosa refere, quase como primeiro sintomatologia, a dor no peito. Pronto. E também não podemos esquecer que, de facto, a dor no peito também pode ser uma patologia cardíaca. Isto porquê? A dor no peito provoca-nos, digamos, um aumento da tensão arterial, da pressão arterial, que é a tensão, digamos. E aumentar isso também nos diminui a parte imunológica, o sistema imunológico, ela tem interferência, o que quer dizer que agrava a potencialidade de ser uma patologia, de contrair uma patologia cardíaca. Por tudo isso, também temos que ter em conta que a dor da ansiedade, do stress, é muito parecida à dor do enfarte agudo no miocárdio. É muito parecida. E, como tal, devemos valorizá-la, sem dúvida. Portanto, é verdade, de facto. É verdade que o stress, a ansiedade, as componentes ansiosas, são a causa, muitas vezes, da dor de orácia. Então, felizmente, a maioria delas não tem a etiologia cardíaca, não se traduz em uma patologia cardíaca, mas muitas delas ainda vão. O resultado final é uma patologia cardíaca qualquer. A quarta e última questão é, a dor torácica requer uma ida com máxima urgência ao hospital? Mito ou verdade? Vamos ver o que nos dizem as pessoas. A dor torácica requer uma ida com a máxima urgência ao hospital. Mito ou verdade? Verdade. Sim. Porquê? Porque a gente tem que ir ver o que é que se está a pensar com a nossa saúde. Verdade. Porque é uma dor que a gente deve ver de onde vem, não é? Penso eu. Verdade. Porquê? Porque acho que quando há estas dores, assim, perto de coração, acho que devemos saber as causas. Informeira António, a ida ao hospital é mesmo necessário para perceber aquilo que uma pessoa possa ter? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque estamos a falar, nós sabemos que as causas, as patologias, as doenças cardiovasculares, são uma das principais causas de morte em todo o mundo. E como tal devemos sobrevalorizá-la o máximo. Nem que no final o resultado seja, não é. Não é um enfarte. Tudo bem. É bom. Mas nós sabemos perfeitamente que não conseguimos fazer um diagnóstico simplesmente olhando para uma pessoa. Esse diagnóstico tem que ser feito por um médico, valorizando a sintomatologia que o doente apresenta. Mas depois também mesmo essa sintomatologia tem que ser complementada com outras atitudes, no imediato. E quando estamos a falar no imediato, sabemos que as patologias cardíacas, digamos que há a golden hour, que é aquele timing em que devemos atuar. E quanto mais cedo atuarmos, melhor. Porque estamos a falar de uma situação de tecidos que morrem, isquémias. Ou seja, porque não há perfusão, não há oxigenação, morreu. Portanto, o tempo aqui é fundamental. E o diagnóstico imediato é feito porquê? Por exames complementares diagnósticos, além da sintomatologia que me já tinha referido, exames complementares diagnósticos que vão fazer, estou a falar concretamente do eletrocardiograma, por exemplo, e de análise ao sangue, no caso as enzimas cardíacas, é que nos vão dar se realmente o músculo cardíaco, o miocárdio, foi lesado ou se não foi lesado. E, mediante isso, vemos a extinção do infarto, tudo isso. Pois, claro, que a posteriori há outros exames complementares que vão reforçar e vão também contribuir para o tratamento dessa doença. O que quer dizer que, do meu ponto de vista, devem ir ao hospital sempre que tenham uma dor no peito. É preferível o diagnóstico, no final, ser favorável, do que ser uma potencial vítima, ou às vezes, com tragédias. Com resultados muito, muito maus. Enfermeira António, obrigado pela sua presença no nosso programa e por ter ajudado a esclarecer as dúvidas da comunidade. Muito obrigada. Obrigado eu, e mais uma vez. Obrigada. Da nossa parte, por hoje, é tudo. O Saúde do Tato TV regressa no próximo semestre. Visitem as nossas redes sociais que, em breve, teremos novidades para ti. A equipa de saúde do Tato TV deseja-te um Feliz Natal e um Bom Ano Novo. Aproveita esta época entre amigos e família e não te esqueças, mantém-te saudável. Música 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 Legenda Adriana Zanotto